Vamos para mais um vídeo. Essa cor está mochilando, essa bancada está mochilando, olha lá. Bancada? É que estou sentada aqui. Ela está começando a estralar, não é? Olha lá. Não dá certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas pedrinhas estão querendo derrubar a noite. Vamos lá. 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 Quarta-feira. Vamos lá. 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 Esse escapamento da minha moto. Esse escapamento da minha moto. Palarelo. Palarelo né. Palarelo né. É 125 reais. Eu não sei quando que eles copem pra colocar, né? Mas eu vou colocar outro na minha moto Esse aqui eu não tô gostando, é muito barulho do meu gosto Muito barulho Esse menino tá com sono, hein, filho A pressão de boca Tá ali com a pressão de boca As barra que é a pressão de boca Ah, eu quero mandar um abraço especial Ela não vê meus vídeos, tá? Mas eu vou mandar um abraço especial Ô, Marcelo Pirata, outro dia Comentou aí, faltou eu Eu nunca entendi o que ele quis dizer Porque no outro vídeo eu falei o nome de umas pessoas Mas que elas são meus parentes Eu não falei nome de quem não é a coisa É E geralmente quando eu falo o nome de canal Que é o canal que eu tô indo direto no canal deles Eles vêm aqui direto comentar Que nem a Val Chaves O Aeromotocar A Nimes e o Hever Vem direto aqui O Panta Galácticos também tá aqui direto Quem mais? O nosso querido Veronese Veronese também tá aqui diretão Ele tá viajando Ah, tava curtindo os negócios E agora ele cortou Dizia que cortou com tudo, hein? É, Veronese, velho Vamos ver se você cortou com tudo mesmo, meu filho É... O Player Now O Player Now mudou agora o nome do canal É Now Player, né? É, o Player Now é... O Player Now é coisado, hein? O Player Now é coisado Agora quem sumiu mesmo do YouTube foi o... Não, o Diogo Pantera Negra também vem direto Quem sumiu foi o... Leandro Ferreira Fabricante de bonecos Ah, Nisse fez um boneco pra mim Ele... Ele... Montou, né? Um boneco em cima de um boneco de pelúcia pra mim Eu tenho que fazer um vídeo com ele Um não, uns, né? Mas aqui no canal do Motovlog não dá certo, não O que vocês acham? Bom, vou perguntar pro Aeromotocar Ele... Ele vai saber É... Ah, falar pra vocês que eu tô filmando com o celular Por quê? Porque... Eu não sei o que acontece com aquela câmera não, viu? Eu carreguei ela outro dia Fiz o quê? Dois vídeos Dois vídeos? Eu nem sei se eu fiz dois vídeos Aí depois eu desligo, né? Que não é pra deixar ela coisada Aí vai ligar a carninha, você não liga Ah, eu vou ter que... Que nem, eu vou carregar ela hoje Aí eu vou fazer um vídeo E desligar ela Depois, se tiver bateria, fazer outro vídeo Desligar pra saber quantos vídeos dá pra me fazer com a carga dela Ela é meio mentirosa, viu? Eu não dá pra entender, não Eu já pus aquele negócio Eu tirei... Eu deixei tudo off as coisas aqui Como bateria dela Pra não ter problema Mas não tá dando muito certo, não Olha o Chico lá na portaria do Seat Subi aqui, ó O cara, com a camisa arrasada É moda isso Deixa eu parar em cima da faixa Deixa eu sair um pouquinho Pra não atrapalhar esse povo Isso tá passando na faixa de pedestres Ah, hein, a camisa É moda, é moda Acho que é moda isso daí As camisas tudo fatiadas Aí eu não saio com a camisa dessa, não, hein Não, a camisa é tudo rasgada Atrás e na frente Eu ia falar, né Agora assim, o cara fez isso na camisa na frente E atrás Tá, tá da hora? Não, atrás tá pior ainda Atrás tá mais rasgada ainda Vamos, chegamos É mais um... Para, mais um dia de trabalho Esse negócio dessas motos Que eu vou falar a verdade pra vocês, viu? Cada dia uma moto no lugar Eu procuro pôr a minha sempre no mesmo lugar Pra não atrapalhar os carros Mas não tem jeito Bom, gente Vamos ficando por aqui Final de um vídeo De mais um vídeo Eu não sei que jeito que eu pus a bolsa aqui Tô gravando o som pelo outro celular Vou pegar aqui minha chave Que não é essa Ela deve estar aqui É essa daqui Bom Obrigado quem chegou até aqui Vocês não estão deixando like nos vídeos, hein, galera Não pode falar galera nos vídeos Não pode falar galera Vocês não estão deixando like, hein Bom, fale o nome das pessoas aí Mas é pessoa que vem direto no canal, né Se você quiser que eu fale o seu nome Escreve aí Hashtag Alô Escreve hashtag Alô aí Vocês que vem direto Nem precisa escrever Eu sei que vocês vão escrever Porque vocês vão ver o vídeo até no final Mas Quem quiser ganhar um salve aí Que não ganha salve Que quase não vem também Quem ganha salve é quem vem direto Porque aí você fica com o nome da pessoa na mente, né Não tem como esquecer do Aeromotocar Inclusive ontem No dia do Onde foi terço, né Eu coloquei o áudio do vídeo dele no meu programa Que ele falou da morte do rapaz lá do Do senhor lá do Demônios da Garoa Aí eu falei dele Falei dele E coloquei o áudio dele E falei dele no programa, né Pessoal Ir lá e dar um Dar uma Escoitada no canal do Aeromotocar Então é isso aí, ó Hashtag Alô O próximo vídeo tem salve Ok 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 Fui E aí Tchau.